Olá, muito bom dia você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o setor sucro energético, mas voltado principalmente para o etanol de milho, porque recentemente a Novozymes lançou as informações relativas à instalação de uma nova planta de leveduras para a produção de etanol através do cereal. Para a gente entender melhor esse lançamento e também para a gente falar um pouco mais sobre essa importante indústria que tem avançado aqui no país, principalmente nos estados da região centro-oeste, agora esse lançamento no estado do Paraná, a gente fala ao vivo com Fabrício Leal Rocha, que é gerente de vendas de bioenergia da Novozymes. Fabrício, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Jonatas e todos os ouvintes do canal Notícias Agrícolas. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar nesta manhã diretamente aqui de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Prazer é nosso, Fabrício. Bom, queria começar então falando em relação a essa nova planta de leveduras avançadas para o mercado de combustíveis que está instalada aí no estado do Paraná. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Bom, para a produção do etanol de milho é imprescindível o uso de enzimas e leveduras. As enzimas e as leveduras fazem a conversão do açúcar ou do amido presente no milho em etanol. Nessa nossa nova unidade que está localizada aqui no Paraná, nós iremos produzir leveduras avançadas no mesmo local que há 33 anos nós produzimos enzimas. Essa nossa nova unidade terá capacidade para atender, conforme você comentou, esse crescente crescimento do setor de etanol de milho no Brasil. Hoje nós temos na América Latina aproximadamente 30 usinas de etanol de milho localizadas na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, onde 18 delas estão prontas operando e mais nove já com autorização, autorizações de uso para construção. Com essa nova planta aqui em Araucária, nós basicamente temos dois grandes objetivos. O primeiro garantir o abastecimento local com essas leveduras avançadas e o segundo facilitar o acesso à inovação para o nosso mercado local. Com essa nossa nova planta de leveduras em anexo à produção de enzimas, nós vamos ter então aí a maior infraestrutura para atender esse mercado local, garantindo o crescimento do Brasil, principalmente nesse setor, e nos colocando no mesmo nível dos Estados Unidos, que é hoje o maior produtor desse biocombustido. Se você falasse para a gente, também em relação à instalação, aí você até já antecipou para a gente, vocês estão no estado do Paraná, né? A gente não costuma ver usinas de etanol de milho aí no estado, né? A gente tem ouvido, né, mais recentemente investimentos, principalmente na região centro-oeste do país. Fala um pouco para a gente sobre a localização de vocês e a capacidade dessa usina, quando a gente já deve começar a ver oferta sendo disponibilizada também. Perfeito. Bom, nós optamos por instalar a nossa nova planta de leveduras aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, porque nós já temos aqui uma planta de produção de enzimas. Então, essa decisão estratégica foi devido a que, aqui na nossa atual planta, nós já temos toda a infraestrutura de água, logística, mão de obra e energia. Daqui do Paraná, nós conseguiremos, Jonatas, atender a toda a região centro-oeste, que nós já atendemos hoje com enzimas, ou seja, vamos passar a atender também com leveduras, e também as futuras plantas que virão, não só no centro-oeste, mas também em outras regiões do Brasil. Ou seja, nós já temos uma estrutura importante aqui em Araucária, estamos aproveitando grande parte dessa estrutura também para produzir leveduras avançadas. Excelente, Fabrício. Bom, uma dúvida muito comum quando a gente fala em etanol de milho, e o etanol que costumeiramente a gente vê aqui no centro-sul do Brasil, que é produzido através da cana de açúcar, é em relação à eficiência. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? E também, como é que fica esse cenário nessa nova planta de vocês com as leveduras para a produção de etanol de milho? Perfeito. Bom, para começar, para os ouvintes que talvez não estejam tão familiarizados com o etanol a partir do milho, para cada tonelada de milho, nós conseguimos produzir aproximadamente 430 litros de etanol, 350, 360 quilos de DDGS, ou farelo de milho, que é utilizado na nutrição animal, e 15 quilos de óleo de milho. Ou seja, uma tonelada de milho produz 430 litros de etanol, 350 quilos de DDGS e 15 quilos de óleo de milho. Quando nós utilizamos leveduras avançadas, essas leveduras que nós vamos começar a produzir aqui em Araucária até o final do ano, nós conseguimos melhorar a eficiência desse processo de transformação do milho em produtos. Então, nós aumentamos a eficiência em pelo menos 5 a 7% da conversão do milho em etanol, nós aumentamos a extração do óleo em aproximadamente 15 a 20% e também com o uso de leveduras avançadas, nós podemos reduzir o consumo de ureia, essa fonte de nitrogênio que tem sido bastante custosa para os produtores de etanol de milho. Então, de forma ilustrativa, se nós tomarmos uma planta que produz aproximadamente 400 milhões de litros de etanol por ano, que é uma planta de porte médio a grande, com o uso dessas leveduras avançadas, nós poderíamos produzir mais 20 milhões de litros de etanol com a mesma quantidade de milho. Ou seja, eu aumento significativamente a minha receita operacional, produzindo mais etanol com a mesma quantidade de milho. Aumentamos também a extração de óleo do milho, o óleo que é hoje, dentro desses três produtos, etanol, DDGS e óleo, o produto que tem maior valor, chegando a 5, 6 mil reais por tonelada. E por último, nós conseguimos reduzir o uso de químicos com o uso das leveduras avançadas, como por exemplo a ureia, que é uma fonte de nitrogênio, como nós temos acompanhado aí na imprensa, existe então uma forte demanda por nitrogênio e os valores de nitrogênio, principalmente ureia, tem subido significativamente. Com o uso dessas leveduras avançadas, eu diminuo a necessidade do nitrogênio ou desse nutriente que é utilizado na produção de etanol de milho como fonte de nitrogênio para a levedura. Não sei se ficou claro aí para todo mundo, Jonatas. Claro, ficou sim, Fabrício. Excelente, né? Porque a gente tem então maior eficiência com a inovação, tecnologia, isso que vocês estão trazendo também. E é importante a gente falar, quando a gente menciona em termos de etanol de milho, que não é só o etanol também, você trouxe isso, né? A gente tem outros produtos, tem o DDG, tem um leque de opções aí, de produtos bastante interessante para as indústrias quando a gente fala em termos de etanol de milho. Esse é um outro ponto bastante interessante que você trouxe para a gente, né, Fabrício? Queria que você mencionasse as expectativas de projeção de expansão do setor de etanol de milho ao longo dos próximos anos e também da companhia, porque a gente tem visto realmente o etanol de milho expandindo, como a gente mencionou lá no início da entrevista, principalmente no centro-oeste do país, em usinas no centro-oeste do país, mas é de fato um setor que tem avançado, né? Inclusive na safra passada, quando a gente teve um impacto climático bastante importante sobre áreas de crã de açúcar, né? Houve um incremento na indústria de etanol de milho, fornecendo maior oferta, inclusive. Queria que você comentasse sobre esses planos aí de vocês e em quanto setor. Muito bom, Jonathan. A sua pergunta é importante até para conectar com a anterior, porque o crescimento do setor de etanol de milho, ele também é alavancado pela demanda do DDGS, conforme você comentou. Lembrando que esse DDGS é utilizado como fonte de proteína e nutrição animal, principalmente para gado, bovino. Então você também tem uma demanda de óleo de milho, ou seja, você tem uma demanda crescente de etanol, DDGS e óleo de milho. Hoje, esses outros produtos, como óleo e DDGS, já respondem por 30%, em alguns momentos, até 40% de toda receita de uma planta de etanol de milho, que obviamente é o principal produto. Bom, hoje o etanol de milho já representa aproximadamente 15% de todo o volume de etanol consumido no Brasil. Esses 15% de 30, 32 bilhões, que seria o total somado de cana e de milho, representa aproximadamente 5 bilhões de litros. É realmente impressionante pensar que há 5, 7 anos esse volume era zero e hoje nós já temos 15% de todo o etanol consumido no Brasil, proveniente do milho. Para que o consumidor também tenha como referência, quando nós abastecemos o nosso automóvel na bomba, o etanol de cana ou o etanol de milho é idêntico, não existe essa diferença. Bom, projeta-se que até 2030, esse volume deve dobrar, ou seja, nós devemos atingir pelo menos 10 bilhões de litros de etanol, chegando a aproximadamente 20% do total. Importante também comentar que o etanol de milho não concorre com o etanol de cana, ele é suplementar e ele garante essa sustentabilidade ou essa segurança energética para o Brasil. Tão importante, inclusive, no mundo de hoje de tanta instabilidade. E é exatamente visualizando esse crescimento, esse mercado que deve dobrar em 5, 6 anos, que a Novozymes fez esse investimento, esse novo investimento aqui em Araucária, para que possamos estar preparados para suprir enzimas, como já fazemos, e também leveduras. Ou seja, nós com esse investimento vamos estar preparados exatamente para garantir ao produtor local de etanol, segurança no fornecimento com abastecimento local de leveduras e também enzimas. Não sei se respondi, Jonathan, exatamente o que você perguntou e o que os nossos ouvintes gostariam de ouvir, mas estou aí à disposição. Claro, respondeu sim. Ainda focado nessa pergunta, né Fabrício, você já trouxe até para a gente alguns dados em relação a isso, a indústria de etanol de milho, principalmente no centro-oeste do país e vocês agora aí no estado do Paraná. Você acha que a gente pode conseguir ofertar um maior volume para o sul e sudeste do país de etanol de milho, como você disse, sendo aí um complemento do etanol de cana-de-açúcar que a gente sabe que é forte na região sul e sudeste, principalmente do país? Perfeito. Bom, conforme você comentou, hoje realmente 80, 90% desse volume de etanol de milho vem do centro-oeste, por razões bastante claras que o produtor rural também vai entender, porque hoje, principalmente o milho safrinha no Mato Grosso e Goiás é o nosso grande volume de milho, com ainda potencial para crescimento como segunda safra, como milho safrinha, ou seja, ainda existe potencial para que Mato Grosso e Goiás cresçam, principalmente na segunda safra, na segunda safrinha. Existe sim também expectativa para a maior oferta de etanol de milho na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, existem projetos de análise de viabilidade econômica e financeira de etanol de trigo e outros cereais de inverno, mas também de forma bastante pioneira, nós tivemos há duas semanas o anúncio da primeira fábrica de etanol de milho no Nordeste, especificamente na Bahia, nós vamos ter um novo projeto, possivelmente a partir de 2025, uma planta que processa até 1.700 toneladas dia de milho na Bahia a partir já de 2025. Então o etanol de milho tem ganhado novas fronteiras, conforme você comentou, além do Centro-Oeste, tendo aí esse anúncio no Nordeste, já há duas semanas tivemos esse anúncio, e possivelmente com cereais de inverno também no Rio Grande do Sul, muito brevemente. Excelente, Fabrício, olha, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu, sempre que tiver novidades aí desse setor tão importante, que tem crescido bastante, conte com a gente por aqui e nós queremos também falar com vocês por aí, tá bom? Muito obrigado, Jonatas, um grande abraço a Notícias Agrícolas, a todos os ouvintes, tenham todos um bom dia. Bom dia. Bom, falamos aí então com Fabrício Leal Rocha, gerente de vendas de bioenergia da Novos Ames, e a gente trazendo então essas informações relativas a esse investimento no estado do Paraná por parte da companhia, com expectativas bastante positivas em relação à oferta para a região sul e sudeste do país, já que a gente hoje vê a maior parte da produção de etanol de milho sendo concentrada nas usinas da região centro-oeste do país, é claro, pela maior disponibilidade do cereal nesses estados. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas.